Bem pessoal, a Ada finalmente desencantou e está promovendo a emborcadura, o transpasse das três linhas do canal de Keltner contra a nuvem de shimoku, a primeira já incursionou, a segunda está indo bem agressiva e a terceira já já também vai buscar a nuvem de shimoku aqui no diário. Na projeção, a nebulosidade aqui está ensaiando a criação de uma nebulosidade esverdeada agora 11h50 dessa quinta-feira, 24 de março de 2022. Gente, a Ada finalmente está promovendo aquele movimento espasmódico que a gente tanto esperava, ela está protagonizando o transpasse do canal de Keltner inteiro com as suas três linhas contra a nuvem de shimoku, a última vez que isso aconteceu, a Ada catapultou da faixa de 1,30 e pouco para 3,10 se a gente transpassar o canal inteiro contra a nuvem de shimoku, é uma movimentação similar a essa que a gente pode esperar nesse momento a gente está dentro do, testando aquele setor mais duro da nuvem que é o centro gravitacional dela a gente fez a máxima nessa madrugada de 23 para 24 em 1.14 eu avisei que dificilmente a Cardano nessa migração para a banda superior do canal de Keltner não iria visitar o centro gravitacional da nuvem porque já era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta tentativa dessa migração para a banda superior do canal de Keltner que falhava nessa corrida em direção ao centro gravitacional da nuvem então agora muito provavelmente isso ia acontecer como está acontecendo então agora a nossa resistência mais relevante vai ser 1,26 que é esse topo aqui que ficou na memória do mercado como tendo imposta essa corretiva e logicamente essa tríade aqui na faixa de 1,60 que está na memória do mercado porque impôs uma, duas, três correções relativamente violentas e isso aqui deve impor algum nível de lateralização ou um pullback para a gente depois buscar essa grande camada congestional aqui que aprisionou a Cardano na faixa de 2,20 mas nada que a Cardano não possa superar daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu, Luna e a tríade do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço, até daqui a pouco o o o